Olá pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Ibirá, vou gravar um videozinho do lugar aqui, é tipo um campestre que tem aqui, hoje está desativado a piscina e tal, estão em reforma, e é isso aí galera, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, bora para o vídeo, como vocês podem ver, é um lugar muito bom aqui, agradável, o povo vem pescar aqui, tem duas represinhas aqui, a moto lá, aqui o povo vem fazer ensaio fotográfico também, gravado do outro lado aqui, lugar bem grande, tem um povo acampando ali, não sei se pode dormir aqui não galera, tem um povo ali, tem pedalinho, não sei se podem ver lá no fundo, tem pedalinho, aqui é o outro lado da represa, bastante grande, tem gente pescando ali, é isso aí galera, agora fica com um pouquinho com a gravação pelo drone, vamos lá, 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 vamos We'll go through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wasteland, through the highways And on and on, we'll go Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.